Goleiro! Gool! Esmanjou tranquilidade na cobrança! Não deu para o goleiro Gol Pênalti muito bem cobrado Gol Isso é que é a cobrança de pênalti Muita categoria Olha o gol Sem dificuldades para converter o pênalti Gol Uma cobrança sem sustos Não deu para o goleiro Gol Pênalti muito bem cobrado Gol Uma cobrança sem sustos E o goleiro defende O cobrador não acredita Nesse caso é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa Perdeu o pênalti O goleiro defendeu muito bem O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem Na trave Na trave A trave A trave A trave A trave A trave Obrigado.